Investigadores, cadê Poliana, cadê Poliana, cadê Poliana? A Operação Bleeder foi deflagrada na manhã desta quinta-feira e é sobre esse assunto que a gente conversa com o delegado da Polícia Federal, Arthur Moreira, responsável por esta fase da operação. Delegado, qual o principal objetivo? O que está sendo investigado? Bom dia, Pauliano Sanretino, bom dia telespectadores da TV Tambaú. A Operação Bleeder é uma operação deflagrada pela Polícia Federal de Patos, que visa investigar uma organização criminosa instalada na Paraíba, que tinha um fim específico de fraudar procedimentos licitatórios, superfaturar obras públicas e praticar-se corrupção ativa e passiva. O traço distintivo dessa organização criminosa é que elas tinham o fim de fraudar procedimentos licitatórios de construção de barragens públicas. Era uma obra bastante específica, muito em virtude de que o principal ator dessa organização criminosa, ele tinha expertise para tanto, e em virtude disso, ele possuía diversas empresas à sua disposição para que realizassem essas obras públicas. Porém, apesar dessas empresas atuarem na construção dessas barragens, por meio das investigações levadas pela Delegacia de Polícia Federal de Patos, junto com o GAECO, do Ministério Público Federal e pela Controle Geral, a gente pôde perceber que era o próprio engenheiro que realizava essas obras públicas. E, assim, ele conseguia dominar todos os ciclos de uma obra pública. Ele conseguia fazer desde a parte do projeto básico e executivo, fazer a fiscalização dessas obras, como um engenheiro responsável pela prefeitura, e logo após ele passava a atuar como um engenheiro dessas construtoras. A princípio, conseguimos fazer um levantamento de que essa organização fralda procedimentos licitatórios desde 2013 até a presente data. Inclusive, nos últimos meses, a gente percebeu que alguma dessas empresas sagrou-se vencedora em alguns certames. Ela teve alguns procedimentos licitatórios que a gente pôde perceber de participação dessas empresas do grupo criminoso atuando recentemente, no mês passado, esse mês. A gente percebe que, apesar de ter sido há muito tempo ela já em prática aqui na Paraíba, fazendo vários atos de fraude e procedimento licitatório, ela mesmo recentemente, mesmo após várias outras etapas de operações passadas da Polícia Federal, envolvendo alguns dos atores, ela não titubeou e continuou praticando atos de fraude e procedimento licitatório e outros crimes afins. Muito obrigada, delegado Arthur Mureza, delegado da Polícia Federal. A gente conversa agora com Severino Queiroz, ele que é superintendente da Controladoria Geral da União. Doutor Severino, superfaturamento, um montante muito grande, explica um pouco para a gente na prática como é que tudo isso funcionava. Vamos lá. Primeiro, eu vou explicar para a sociedade o que é sobrepreço, o que é superfaturamento. Acredito que a gente fale muito sobre isso e algumas pessoas não saibam. É o sobrepreço. Ele acontece no momento do orçamento, da contratação daquela obra, ou daquele bem, ou daquele serviço. Então, um contrato executado, digamos, realizado, firmado, com preços acima de mercado, ele está com sobrepreço. À medida em que aquele contrato vai sendo pago, aquele sobrepreço vai gerando superfaturamento. Então, nós tivemos aqui na Paraíba cerca de 79 milhões fiscalizados em obras de construção de açudes e barragens, onde desses 79 milhões, cerca de 13,3 milhões foram de sobrepreço. Então, valores contratados acima de mercado. E já pagos, então valores já desviados em razão de pagamento por serviço inexecutado, por serviço executado de má qualidade, por utilização de materiais divergentes do contratado, a gente já tem cerca de 8,2 milhões de reais. Valores que necessitam reverter aos cofres públicos. E a deflagração da Operação Bleed, hoje ela tem essa finalidade de realizar as buscas e apreensões para colher provas que subsidiem a conclusão do inquérito pelo delegado, bem como o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal. Pelo que o delegado Arthur Pereira falou para a gente, as investigações vêm desde 2013 em relação a esse caso. Na verdade, essa fase da essa operação. Por que que se passam por tantas gestões e se observa essas ações fraudulentas? Vamos lá. Em 2013 foi o nascimento da Operação Recidiva. Então, tivemos várias fases. Tivemos Recidiva em construção de todo tipo de obra. E dessa vez chegou a Recidiva ligada à construção de obras de açudes e barragens. Então, a investigação sobre açudes e barragens não é que ela nasceu em 2013, mas com o desenrolar das diversas fases, as buscas e apreensões, análise de materiais apreendidos, foi que se chegou a ter, digamos, conhecimento dessas irregularidades. Isso também é subsidiado por relatórios de auditoria generalizados pela CGU. Nós chegamos à conclusão de que havia irregularidades pesadas na construção de açudes e barragens. E resultou nessa operação de hoje em que a Polícia Federal, a CGU e o Ministério Público Federal dão essa resposta positiva à sociedade em relação ao combate à corrupção. Para a Intendente, muito obrigada. Bom trabalho para todos vocês. Parabéns aí, né, por mais uma etapa dessa operação. Só para a gente finalizar, essas fiscalizações e investigações estão acontecendo em 11 municípios paraibanos, entre eles Aguilar Cruz, Emas, Gado Bravo, Ingá, Itaporanga, Pedra Branca, Riachão de Bacamaxi, Santana de Mangueira, São Bento e São José de Caiana. Lembrando que dos 34 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na manhã desta quinta-feira, foram cumpridos tanto em municípios aqui da Paraíba, quanto também no do Azeiro do Norte, no Ceará. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Eita, Pauliana Sorrentino, agradecer lá, né, quem conversou com a Pauliana, ela esclarecendo. Você vê aí, ó, é 13,3 milhões, 3,3 milhões que seria de sobrepreço. E 8,2, tá, de desvio. Se somar um com o outro, 8,2 mais 13,3, você vai ver aí, 21 milhões e meio. É o que foi desviado, foi sangrado. O que poderia, nessa época de hoje, você vê aqui, 21 milhões e meio, nessa época que o povo está passando fome. O povo está necessitado de fome, você está vendo aí, ó. É só o que a gente vê, gente desempregada. Olha aí o motivo por quê aí. Olha o motivo aí. O Brasil que sangra, sangra. Desde Cabral, estuda a história do Brasil? Escuta e pesquisa a história do Brasil. Isso aqui não é muito diferente, não. Deixa eu falar pra você aqui do que a gente pode transformar. Deixa eu pegar na mão dele, que eu estou com vontade aqui de pegar na sua...